Fala galera, aqui é o Deus Oliveira pro canal The Games e hoje eu trago um gameplay pra vocês de Dream League Soccer 16, cara, é isso mesmo. Hoje eu tô com vocês aqui, galera, com um evento diferente, né? Eu já tô bem desenvolvido no game, lembrando também que eu não uso hack, ok? Belezinha? Por isso meu time não está muito foda ainda, mas meu time desenvolveu muito, galera, já tá 4 estrelas, agora a Bicam tá tampando eu lá de cá, né? Porque eu vou mostrar pra vocês o placar quando eu estiver jogando, a Bicam agora tá do lado direito, mas beleza, dá pra vocês verem aí que tá com 4 estrelas aí, um pedacinho embaixo da Bicam aí. Agora eu tô com 4 estrelas e nós vamos enfrentar aqui, galera, o South America All Star, o que é isso, velho? All Stars, na verdade, né? O que é isso, galera? Eu acho que seja a união dos melhores jogadores da América do Sul, velho, é isso aí que nós vamos jogar, eu acho que esse também é o último evento do jogo, talvez a gente tá até zerando ele, né? Zerando, eu não sei. Vamos ver aqui agora. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês o meu time. Deu uma virada aí agora, né? Vamos lá. Como vocês podem ver, galera, agora eu tenho o Cristiano Ronaldo ali na frente, tenho também o Neymar, tenho o Soares, é, Soares com S.U., cara. Eu aprendi a escrever, eu não tava escrevendo Soares, é Soares. Beleza? Então, agora eu tenho o Soares, tenho o Teves e também tenho aqui agora o Diego Costa, cara. É isso mesmo, Diego Costa aqui é o meu meio de campo esquerdo. É isso mesmo, esquerdo. Tenho aqui também o Luiz, Luiz Gustavo. Comprei agora um lateral, tenho o Luiz Gustavos, tenho o Piquet e tenho também o, como é que fala, deixa eu ver aqui. É, é isso mesmo, galera. É só esses. Eu tenho também um zagueiro aqui, eu tenho, como é que fala, o Sérgio Ramos. Dá pra vocês verem aí, não dá? Belezinha. Por que eu não coloquei ele nesse jogo? É porque ele tá machucado, né, velho? Então não tem como eu colocar ele. Mas beleza, o meu time tá foda. Opa, tem o INS aqui no meio de campo aqui, eu tô dando mole. Deixa eu trocar ele no lugar do Garcia aqui. Tchau você, Garcia, filho. Agora sim, meu time tá foda. Tá faltando agora só um lateral, cara. Um lateral e mais um meio de campo. Porque o Teves não é meio de campo. Tá jogando improvisado porque eu não tenho, belezinha? Então, vamos parar de enrolação e vamos jogar aqui agora, velho. Vamos fazer esse confronto aqui. Nós temos que ganhar, hein? Eu tô aqui com o uniforme do River Plate até agora. Até esqueci de mudar, mas beleza, vai assim mesmo. Vamos lá, agora eu vou jogar com o River Plate. Na outra vez eu joguei com o Boca. Agora é a final. É, pra vocês, mas dá pra vocês ouvirem, mas eu tô ouvindo aqui uma musiquinha da Champions League, velho. Mas eu não vou colocar por causa de direitos autorais, belezinha? É, foi como eu falei, galera. Não, nem sempre, né? É isso mesmo, não. É isso mesmo. Godin, tal, tal, Marcelo. É isso mesmo. São os melhores da América do Sul, cara. Agora eu vou pegar um time foda, hein, velho? Não é estranho que o Neymar tá no meu time e tá lá também, né? Mas de boa. Vamos lá, então. E começou o jogo! Partiu. Não dá pra me ver o nome dos caras adversários, galera. Vou ter que narrar aqui só quando for eu, velho. O Teves tomou a bola. Tocou para Suárez. Suárez tocou para a Niesta. E o Niesta viu o Neymar passando. Tirou o zagueiro! Opa! Tem que tomar cuidado. A Teves! Teves fez falta, hein? Teves fez falta. Vamos lá. Mandou direto pra fora! Bom, galera, eu esqueci de falar também, né? Meu goleiro é o Buffon, velho. Olha aí, é o Buffon, velho. Tô com o Buffon no meu time. Meu time tá fodinha, velho. Meu time tá fodinha. Quando o seu dedo sai do analógico, é complicado, velho. Mas beleza. Vamos lá pro segundo tempo. Tem uma propaganda do Crash Royale aí. Lembrando, galera, que eu tô fazendo o torneio do Crash Royale, cara. Hoje já que saiu aí a fase classificatória, eu vou trazer pra vocês um vídeo amanhã mostrando como é que vai ser a tabela das oitavas e finais, beleza? Mas então vamos lá agora. Vamos para o segundo tempo. Vamos lá. Nós temos que ganhar esse jogo, velho. Seja de 1x0, seja de 0x0, mas temos que ganhar. Vamos lá. Vidal, ok. Tem Vidal no time deles, velho. Oh, caramba. Oh, galera, isso aqui é sacanagem, velho. A marcação desse futebol é muito vacalhada. Os caras mudam seus jogadores, vacalham seu time todo, velho. Uh! E defendeu, Buffon! Buffon faz uma linda defesa. Vamos lá. Encontra-ataque para o meu time. Cadê o Cristiano Ronaldo? Cadê o Cristiano Ronaldo, velho? Neymar? Uh! Ah, não, Neymar. Não faz isso, não, caramba. Então, galera, vamos no segundo tempo que nós temos que ganhar esse jogo, velho. Vamos lá. Ok. Uh! Olha o Neymar. Neymar. Viu passando. Ai, quem pegou? Tevez chutou! E defendeu o goleiro! A jogada foi boa. A jogada foi boa. O meu time começou em cima agora. Neymar fez um lindo passe, cara. O Tevez chegou chutando de primeira. Mas o goleiro defendeu. Beleza. Vamos lá. Eu acho que é agora, hein? Estou sentindo que é agora, hein? Vai lá, Cristiano Ronaldo. Vai lá, Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Uh! Eu venciou pra fora, velho. Pra fora, não. Pra baixo, na verdade, né? O Iniesta. Uh! Na mão do goleiro! Beleza! Vamos lá. O jogo tá bom. O jogo tá bom. O importante é a gente ganhar, galera. De quantos, não importa. O importante é ganhar. Vamos lá. Cruzar isso pra área. Opa! Que aí, juiz? Foi falta, hein? Pra mim não tem falta, não, né, vagabundo? Olha o Messi. Tocou errado, Messi. É, Messi. Você tá osso, hein? Uh! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai levar. Vai cruzar, velho. Vai cruzar. Deixa o Cristiano Ronaldo cruzar, não. Uh! Ah, caramba! Nossa, velho! Uh! 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 O time não teve uma chance de passar até agora. Aí, é agora. É agora. Cristiano Ronaldo vai chegar. Mateu, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Super Heroes! Cristiano Ronaldo num ataque fenomenal. Pegou a bola. Olha o passe. Olha o passe. Ele chegou, pegou. Na saída do goleiro no cantinho. Sem chances para o goleiro. O Super Heroes sai na frente. Super Heroes tá se tornando consagrando campeão, hein? Não pode dar mole pro Super Heroes, não, filho. Que o Super Heroes não brinca, não. Aí, aí. Toma cuidado. Pega. E defendeu o Buffon. Buffon faz uma linda defesa. Uh! Cristiano Ronaldo tomou. Segurou. Aí, aí, aí. Toca pra mim, Cristiano. Tocou. Olha o passe. Partiu o cara que eu não conheço quem é, mas beleza. Uh! E ele perdeu porque ele é muito ruim, né, velho? Olha meu dedo saindo na lógica. Vai acabar, Juiz. Acaba, meu filho. E acabou! Acabou! Super Heroes, cara. Tá aí meu time completo, aliás. Falta dois jogadores pra poder completar, né? Mas meu time tá foda agora, hein? Campeão. 1x0. 1x0 foi bem dificil, viu? Galera, não ache que é fácil, não, velho. Porque aqui tá bem difícil jogar com time sem hack, velho. É bem difícil mesmo. Vocês pensam, sim, que é fácil? Mas eu já tô na divisão bem foda e bem difícil. Ganhar apertado, sim, mas é bom. É bom. Mas então, galera. Esse foi o gameplay de hoje. Vamos ver o que vai ter pra gente aqui primeiro. Opa! Ganhamos um dinheirinho até bom, hein? Progresso, torneio. Parabéns. Você ganhou a Copa All Star, ok? Você se acha um bom time? Vamos... Nossa, cara. Agora nós vamos pegar o lendário Fristos... Utz, Unity. Sei lá como é que fala. Unity. Vamos lá. Não, vou jogar isso aqui hoje também, galera. Vamos lá. O vídeo vai ficar estesco, mas nós vamos jogar hoje. Vamos lá. Agora com o uniforme do Boca Juniors. Eu quero ver quem que é estes caras, velho. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, beleza. Aqui é o meu time. Ok, ok, ok. Eu quero ver o deles. Ah, tal, tal... É, eu não conheço estes caras, velho. E eu não conheço, né? Mas deve ser foda. Vamos ver. Vamos lá. A gente tem que ganhar estes aqui, velho. Eu acho que eu estou quase desairando este jogo, galera. Porque está parecendo uns torneios que eu nunca vi na minha vida aqui, né, velho. Ah, moleque. Você é ruim, filho. Pô, você é burro. Uh, Cristiano Ronaldo. Uh, Toku. Para o Suárez. Olha o Suárez. Invadiu. Batiu. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Super Heroes. Luiz Suárez num ataque fenomenal. Que passe do Cristiano Ronaldo. Deixou ele na cara. Ele chutou na saída do goleiro. Super Heroes sai na frente, hein. Eu estou achando que este time aqui da Fistoshi aqui não vai aguentar não, hein. Não vai aguentar o Super Heroes não, hein. Estou achando que vai gerar uma goleada. Vamos lá. Vamos lá. Uh, está impedido, filho. Sai fora. Buffon tocou para frente. Uh. Vamos lá. Beleza. Tomamos. Ok. De boas. Vacila não, filho. Ih, time. Estou achando que você não vai aguentar não, hein. Você vai tomar uma goleada do Super Heroes, hein. Olha lá. É quase que o Cristiano pega. Uh. E defendeu o Buffon. Ia fazendo a jogadaça para cima de mim. O jogador é ousado, cara. Olha ali. Hã. Que tirado, velho. Se ele tiver juntado no canto de esquerda, no lado direito, ali é direito, eu tinha tomado, velho. Não, foi para fora, velho. Para mim é o Buffon que tinha defendido. Não foi. E vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo agora, hein. E rola a bola. Vamos lá, Neymar. Faz um golaço para mim aí. Uh. Quase, menino. Passou perto, hein. Ali é essa, na verdade. Olha lá. Cristiano Ronaldo. No último minuto do jogo. É agora. Vai fazer. Como você é burro. É, Cristiano. Não deu para você fazer um golzinho de cobertura dessa vez, não. O goleirei é bom, hein. Uh. Quase que eu vacilo e tomo gol, velho. E acabou. O Super Heroes é campeão de novo, cara. Dois títulos no mesmo dia. Um com a roupa do River Plate e um com o do Boca Juniors. É. Boca Juniors e River Plate está foda, hein. E é campeão. A taça é a mesma. É. A taça é a mesma. É de boa. É, galera. Vai ter outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos só acabar aqui para ver agora. Ah, moleque. É, parece que a vitória é o futebol técnico total inveja. Parece que afetou tanto mundo que o futebol técnico ficou com inveja do seu sucesso. E clonou o time. Nossa, galera. Agora, eu terei que jogar contra o meu próprio time. É, eu vou deixar isso para amanhã, velho. Eu vou deixar para amanhã, porque o vídeo já está muito extenso. E amanhã, então, eu trago o gameplay para vocês jogando contra o meu próprio time, velho. Vai ser foda, hein. Agora, eu quero ver eu ganhar do meu próprio time. Mas, então, galera. Esse foi o gameplay de hoje, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like maroto, porque ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, o que você está esperando? Se inscreve para não perder nenhuma novidade, beleza? Mas, então, ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Opa, pera aí. Me siga também nas minhas redes sociais. Está tudo na descrição, cara. Twitter, Snapchat. É isso aí. Instagram, tudo o que você pensar tem aí, beleza. Então, agora sim, eu fui!